Polícia prende envolvidos no assassinato do radialista Franco Silva. O crime aconteceu na madrugada de domingo. De acordo com investigações da Polícia Civil, o assassinato do cantor e radialista Franco Silva, de 49 anos, aconteceu na madrugada de domingo, quando ele chegava em sua residência no bairro João Eduardo. Franco Silva, que era proprietário dessa casa de forró, foi surpreendido por três homens armados que anunciaram o assalto. Franco Silva estava armado, reagiu e foi atingido por dois disparos, um no braço e outro no peito, que foi fatal. O latrocínio, um assalto seguido de morte ao cantor e radialista Franco Silva, está sendo investigado pelo delegado Robert Alencar, aqui do grupo anti-assalto da Polícia Civil. E três suspeitos já foram identificados. José Raimundo da Silva, 28 anos, foi baleado e está internado no pronto-socorro. Tiago da Silva Gomes, 21 anos, foi preso quando dirigia esse palio, que segundo a polícia, teria sido usado no crime. Um terceiro homem, Gesiel da Silva Souza, 21 anos, participou da ação, mas está foragido. Bom, ontem, já logo após o crime, nós estivemos no local, foram realizadas as perícias técnicas necessárias e fizemos levantamentos, as informações e partimos em direção a individualizar as autorias. Felizmente, um dos autores já estava no pronto-socorro, baleado pelas circunstâncias do crime. Provavelmente, a vítima conseguiu alvejá-lo em sua defesa. E, diante da informação, nós conseguimos coletar no hospital a ligação dele com o Tiago da Silva Gomes. Inclusive, teria ido deixar ele. Fizemos uma análise de vínculo das ligações dos telefones celulares do José Raimundo, que nós aprendemos, da esposa do José Raimundo. E conseguimos chegar até o Tiago. E o Tiago se dirigiu até o PS para emprestar uma quantia de dinheiro para a companheira do José Raimundo. E conseguimos efetuar a prisão dele nas proximidades do pronto-socorro. Aí já conseguimos decifrar também como aconteceu o crime e qual a participação do José Raimundo e do Tiago. A rádio Difusora, onde Franco Silva trabalhava há 30 anos, como locutor, amanheceu de luto. No estúdio, no horário de 8 às 10 da noite, Franco Silva comandava o programa Forró Cidade Sertão. Os colegas de profissão do radialista estavam consternados. A gente passava o dia inteiro por aqui. Então foi um impacto muito grande para a gente, os funcionários da rádio Difusora criando os colegas. Ele tinha uma relação incrível com o ouvinte, de uma alegria, de uma facilidade de se comunicar. E no velório, durante o domingo, a gente pôde perceber do carinho que também o ouvinte tinha com ele. Eu não me contive, logo comecei a chorar. Ai, ai, que tristeza danada. Que saudade imensa essa tua ausência me dá. Peguei o meu telefone.